Mais de 20 mil pessoas curitibanos já votaram simbolicamente para a Presidente da República nesta urna, instalada aqui na Boca Maldita, pela comissão do PMDB, encarregada de organizar o lançamento nacional pelas diretas aqui na capital do Paraná. Se depender de entusiasmo, pode retirar os títulos da gaveta Mais de 30 mil pessoas compareceram nesta concentração pública na Avenida Luiz Xavier A menor avenida do mundo, com apenas 50 metros Estão presentes, além do deputado Ulisses Guimarães, presidente nacional do PMDB Os governadores José Richa do Paraná, Tancredo Neves de Minas Gerais e Franco Montoro de São Paulo Segundo o senador Álvaro Dias, presidente do PMDB paranaense O ato público contará também com as presenças de deputados federais e estaduais Prefeitos e vereadores, presidentes de diretórios municipais Políticos de outros partidos e dirigentes de cerca de 60 mil entidades de classe O grande comício terá a apresentação do jornalista Osmar Santos Que é narrador esportivo na rádio em São Paulo E contará com a participação dos artistas Dines Fats, Vando, Raul Cortez e Ruth Escobar 54 entidades representando os mais diferentes segmentos da sociedade Paranaense participam hoje do grande comício a favor das eleições diretas para presidente da república Essas entidades lançaram uma conclamação Onde afirmam que votar para presidente da república é um direito de todos os cidadãos Participam também, além do PMDB O PT, o PDT, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Paraná Comissão de Justiça e Paz do Paraná Federação dos Trabalhadores, Associações de Classe, Diretórios Estudantis e Comitê Geral dos Desempregados Governador, esse clima é um clima de democracia? É um clima de democracia É o povo que fala Dizendo que quer as eleições diretas Ele quer que lhe seja devolvido o direito que sempre foi reconhecido ao povo brasileiro Onde escolheram o presidente da república Governador José Richa, esperava esse calor humano? Puxa, tanto assim não esperava, honestamente eu não esperava não Eu já tinha confiança, esperança de que o povo acorreria em massa Mas não tanto assim, eu estou bastante emocionado Feliz, satisfeito com esta manifestação espontânea do povo do Paraná Que aqui está presente nesta praça pública Este ano nós recomeçamos aqui em Curitiba, no Paraná A nossa arrancada definitiva Depois deste êxito espetacular Eu estou certo que é o termômetro Indico o que vai acontecer no Brasil Já como está acontecendo aqui Milhares, milhões de pessoas potencialmente estão marchando E o povo quando está unido, está marchando, está consciente É invencível, não é a força que possa derrotá-lo Daqui nós iremos para Brasília Eu vou convocar o povo Aqueles que possam ir em todas as praças do Brasil Para irem a Brasília Afim de derrotarmos o colégio eleitoral Que é contra o povo Representa a fome e a miséria neste país Com a roupa e chacada Calma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim Assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Vem de cantar Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as esperanças do que eu era Para cantar na terra longe Tudo tão bom É a estrada que trama na boleia de carinhão Era sim!